Opa pessoal, belezinha? Mais uma vez vou fazendo mais um vídeo aqui Esse vídeo é para aqueles que estão começando na profissão de chaveiro Ou até mesmo aqueles que talvez se depara com uma porta fechada, uma porta de fechadura gorja Que geralmente essas portas são internas E às vezes a pessoa quebrou a chave ou perdeu a chave do quarto Tem pessoas e residências que essas fechaduras são colocadas até mesmo como porta externa Mas geralmente esse tipo de fechadura aqui é uma fechadura interna de quarto Então às vezes a pessoa não tem uma noção, às vezes umas coisas simples Pode ajudar a você poder abrir uma porta dessa Eu tenho aqui algumas novidades aqui Que pode ajudar você a poder abrir uma porta Fechadura gorja Pode-se usar algumas chaves gorja como algumas dessas aqui Você pode usar, são chaves prontas E chave gorja Tem essa aqui, essa gorja Que é o seguinte Eu peguei, limei ela bastante Gastei ela para ela ficar bem fina aqui Vocês podem ver que ela está bastante fina aqui Para poder servir em qualquer fechadura Que essas chaves gorjas Geralmente elas tem um corte aqui Na lateral, no lado direito, no lado esquerdo Ou do outro lado Em cima ou embaixo Então às vezes fica muito difícil achar uma Que sirva exatamente Pode ver aqui Essa aqui está um pouco mais grossa Do que essa aqui Tem um pouco a diferença Essa aqui é uma chave de cofre Às vezes tem umas chaves assim Está vendo? Tem um corte lateral Tem umas que tem dente Está vendo? Essa aqui Ela já é do outro lado O corte, está vendo? Já é do outro lado Tem esse dente Então às vezes eu tenho uma chave dessas aqui De reserva Que se aparecer Uma abertura Eu posso usar uma dessas chaves aqui Para poder ajudar A abrir a porta Tem também de guarda-roupa Aquelas que tem um furinho aqui Geralmente fechador de guarda-roupa Então eu tenho alguns modelos Que eu separei aqui Mas eu tenho mais guardado Esses são alguns modelos básicos Que pode ser usado Para poder abrir Uma fechadura gorja Ou uma fechadura de gaveta De armário Tem também de cofre Aqui algumas prontas Como eu mostrei Essa aqui também Aqui de cofre Geralmente Essa aqui Essa aqui é uma fechadura bem antiga Essa aqui também é de fechadura antiga De cofre Geralmente não tem Não tem esse friso aqui É sem friso Então seria essa aqui de cofre As outras são de fechaduras bem antigas mesmo Então o que eu faço? Tem duas maneiras Ou eu pego uma chave dessa aqui E começo a limar Deixar bem fina aqui Para ela poder entrar Porque é importante que ela entre E tem um espaço certo Às vezes algumas Tem uma espessura um pouco mais fina Aqui um pouco mais grossa Aqui Depende muito também da altura da chave Então é bom ter algumas diferentes Algumas chaves gorja diferentes Para quando se deparar com uma fechadura gorja Testar algumas Que possa abrir Ou até mesmo Você pode levar uma chave Se você souber antes Qual é a marca da fechadura gorja Como muitas vezes Eu perguntei a marca A pessoa me falou Já levei uma chave já certa Da marca dela E lá mesmo Já fiz a chave E já vendi também Para o morador Então você Às vezes o morador quer a chave Então você já faz a chave no local Lima ela Faz na mão E já Dá para o cliente E já ganha seu dinheirinho Então não só na abertura Mas também na confecção Da chave Outra maneira que eu uso também É uma maneira bem simples Aqui como eu falei É uma chave de fenda Só que ela tem essa cobertura Ela é curvada aqui Como se fosse uma chave gorja Simulando uma chave gorja Mais ou menos assim Então ela ajuda bastante Para poder também abrir Uma porta Com fechadura gorja Então é bastante semelhante Na altura Na altura Está vendo Então vocês podem fazer Pegar uma chave de fenda Que não esteja usando E transformar ela Dessa maneira aqui Para poder ajudar A abrir uma fechadura gorja Que é bastante útil Então como pode ver Bastante similar Certo Então vamos agora na prática Colocar agora em ação Como pode fazer a abertura Então tem aqui Essa fechadura Com o mostruário Apenas vou mostrar para vocês Como pode ser feito Para aqueles que querem ver Na prática Como que realmente funciona isso Então pode fazer De duas maneiras Você pode Abrir a fechadura Aqui ela está fechada Simulando a porta fechada Então você pode pegar Uma chave dessa aqui Já pronta Colocar Ela vai entrar lá Ela entra Porque toda fechadura Tem um Tem um cortezinho Lado direito Lado esquerdo Então essa aqui Como ela está bastante Fina Ela vai entrar Sossegado Então Achar a posição aqui Da fechadura E ela vai abrir a porta Pronto Você abre A porta Facinho Sem esquentar a cabeça Uma outra também Mais fina Acha a posição Você pode abrir também A fechadura Agora Essa aqui Ela deu problema Porque ela está um pouco baixa Então ela não vai servir Para fechar Então ela serviu Só para abrir Então isso é que interessa Então Essa maneira Você pode fazer Para poder abrir Você tendo a própria Chave gorja Ou você pode usar também Isso aqui Que vai ajudar também Abrir a porta É só você pegar Enfiar lá Achar a posição da fechadura E virar Para abrir Achar a posição aqui Aqui Ela é meio chatinha Mas A gente consegue achar A posição certa Para poder abrir Pronto Abriu Ela é um pouco mais Um pouquinho mais difícil Que uma Que uma chave gorja Mas se você não tiver Uma chave gorja Pode fazer dessa maneira Para poder ajudar você A abrir Que pode também ajudar Você a abrir Tira o espelho Da fechadura Vou tirar aqui Para poder ter Uma visão um pouco melhor Da fechadura Esse é um espelho Tipo roseta Mas tem aqueles espelhos Que são inteiriço Então você pode tirar o espelho Ajuda você a ter uma Melhor visão Aqui Na fechadura Se a porta For muito justa Aqui Você pode tirar Um pouquinho da madeira Só para você poder Ter uma visão Melhor E Coloca a chave Coloca a chave Para poder abrir Certo? Ou você pode usar Essa ferramenta Aqui Pode usar ela Que você tem melhor visão Aqui De poder ver A fechadura Como é que é Ela Enfia aqui Certo? E tenta achar A lingueta Porque lá É assim Tem que levantar Levantar e puxar Então você vai ter que levantar Lá E puxar Essa posição Que você vai ter que achar Aqui Aqui Acha a posição Da lingueta Abre Entendeu? Então Essa é uma maneira Simples Fácil Não tem segredo nenhum Chave Gorja Antiga E talvez Uma usada Que não esteja mais usando Que dê algum defeito Alguma coisa Então você pode fazer isso Lima ela todinha Deixa ela bastante fina Aqui Deixa ela fina Para ela poder Encaixar em qualquer fechadura Como vocês podem ver Aqui O maior empecilho Na fechadura Abre as vezes É esse aqui Ela tem um lado direito Que tem essa pecinha aqui Ou ela fica Do lado esquerdo Então você deixando A chave bem fina A maior possibilidade De dar certo É muito grande Então ela vai entrar Tanto do lado direito Do corte Da fechadura Ou do lado esquerdo Então ela vai entrar Facinho Ela pode até passar Varar para o outro lado Não tem problema Mas você coloca a chave E ver o lado da fechadura Para poder abrir Beleza pessoal Espero que tenha ajudado As vezes As vezes Muita gente Passa no sufoco Perde a chave Da fechadura A fechadura gorja E não consegue abrir Então pode-se usar Uma chave de fenda Curvada Aqui Ou uma chave antiga Gorja É só limar Que irá ajudar bastante Para poder fazer a abertura Da fechadura gorja Nos próximos vídeos Pessoal Vou mostrar Algumas coisas antigas De miolo Cadeado antigo E outras coisas a mais Então espero que vocês Possam aproveitar Se inscrevam Quem não for inscrito Dê seu like Para poder ajudar o canal E até os próximos vídeos Tchau tchau E obrigado